Pessoal, hoje eu tô aqui, né, com meus amigos, fala aí, Geleia E aí, Guizão, beleza? Também tô com um amigo Hurtin E aí, Guizão, tudo bom, mano? E também tô com um amigo Plik Oi! Opa! Ó, ele ficou triste pensando que eu ia brincar com ele Não, 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 eu pensei no cliente, né, tipo, eu tava do seu lado, assim, e você falou O Geleia Ô, calma aí, Plik, fica chateado, não E, galera, hoje a gente tá aqui, cara, pra poder fazer mais uma batalha de construção em dupla aqui do canal E isso aqui vai ser muito legal, hein O que vocês tão fazendo aí, mano? Vou entrar aqui também Pronto Não, não, vai, 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 tá todo mundo aqui Ai, que loucura E, galera, hoje a gente tem de novo aí três temas pra ser escolhidos E já apertar esse botãozinho aqui vai escolher o tema mais antes do que a galera tem que fazer Eita, o pessoal tem que deixar o like e também se inscrever no canal aqui de nós três Nós quatro, na verdade, mas vocês tão vendo três pessoas aqui na minha frente aqui É só clicar no botãozinho vermelho que fica logo aí embaixo e a meta é um milhão de inscrição pra todo mundo, hein, gente É isso aí, mano E, véi, a gente escolhe primeiro as duplas ou primeiro o time, o, o, isso aqui Eu acho melhor o primeiro time mesmo, vamos lá É, o time Vamos lá, então, ó, vamos escolher aqui Chega aí, Hortinho, no meio Eita, calma, deixa eu chegar pra Hortinho Lembrando que tem que escolher o ferro ou o ouro e quem botar os mesmos Vai, beleza Beleza Três, dois, um, foi Foi Ih, peraí Três, dois, um, foi Eita, eu me implique Eu me implique, ixi Beleza, tranquilo Beleza, agora Galera, pode lembrar, olha só, dá pra fazer, pode ser a construção mais bonita, mais criativa, mais legal Porque eu tô falando isso, eu sei que eu tô... É, 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 porque... Ah, beleza, vai nessa Ele é da red, vai ganhar Ele é das reds do Tony aqui, ele pode fazer uns negócios criativos aqui, ó É, é verdade isso daí, hein Cuidado Cuidado, gente Todo mundo aqui vai construir Ih, tema Qual o tema a gente precisa achar? O que pegou? Casa Casa? Pô, beleza, mano, tranquilo Tranquilo Tema aqui é casa, então E galera, vamos mudar as causas aqui Vamos Deixa eu pegar aqui minha dupla pra ir na cal comigo Aí vamos começar aqui a brincadeira Beleza Agora aqui Opa Beleza, aperta aí pra começar Apertei, beleza, ó Tá Não, vamos superar ele Vai, vai, vamos, vamos Entendeu, casa automática Pode ser, pode ser, então Vamos começar com uma moderna, então Beleza, isso aqui é a porta? Isso vai ser a porta Tá, então eu vou fazer a porta aqui automática Pode ser? Boa, pode ser Boa ideia, mano A gente vai ganhar isso aqui, Flick Só confia no Guizão Não, a gente já ganhou isso aqui Não, é, eles acham que eles estão com tudo Porque os dois sabem construir e tudo mais Só que eles não sabem que a gente tem, né A sete soares também que vai ajudar Hum, com certeza Deixa eu só fazer o seguinte aqui Flick, qual bloco tu acha legal pra ser meio que o bloco do portão da casa? Hum, eu acho que tem que ser tipo um... Esse aqui, ó, sabe? Calma aí, eu joguei aí pra você, ó Ah, beleza, beleza Deixa eu ficar legal Por enquanto eu vou usar ferro, só por enquanto Aí tu vai me dizendo depois o que tu achou Beleza, ferro também eu acho que vai ser interessante Vamos ver, né? Tá, ó, por enquanto eu vou colocar umas coisas aqui Depois a gente vai quebrando, tá? É só pra poder fazer a ligação Tá, não, tranquilo Ó, lembrando que a gente só pode construir até os 8 mil segundos ali, né? Ixi, fala isso, senão eu já fiquei nervoso aqui Guizão, eu acho que eu vou até precisar de ajuda sua depois Eu só vou fazer essa porta e eu vou te ajudar, pode ser? Beleza, beleza Ó, que tipo assim, eu acho que dá pra fazer um negócio legal Só que vai levar tempo, entendeu? Sim, sim, eu tenho certeza que vai levar tempo isso aqui Vai levar muito tempo, então a gente tem que tomar cuidado com isso, hein? Tá, peraí, eu tenho que cavar até aqui assim, ó Tô quebrando só um pouco e beleza Tá, aqui eu vou colocar isso Ó, eu pensei fazer outra janela aqui, mas eu não sei Janela? É, eu tô fazendo uma janela aqui, deixa eu ver Ó, peraí Eu acho que tá ficando legal, eu acho que tá ficando legal Beleza, o que importa é que fique legal Sim, e vai ficar criativo acaso, né? Com certeza eu não vou fazer nada de Redstone Não, eu espero que não Não, é, tem a possibilidade deles fazerem, mas assim, né? Tomara que não Toma aí Ó, peraí, esse aqui tá pronto Tá Como que bloco será que eu posso mudar aqui? Já sei Nossa, Plicky, a casa tá ficando legal, hein? Tá fazendo grande Tá ficando bonito, tá ficando bonito Só que eu acho que vai levar tempo, hein? Ó, beleza Nem se preocupa que aqui acho que vai levar um pouquinho de tempo também Rapidão, só preciso fazer Ô, Plicky, peraí Eu tenho que ver como é que eu vou ligar isso aqui, velho Agora eu fiquei preocupada Calma aí, calma aí Calma, não, relaxa Isso aqui é comigo, deixa comigo Tá, vou deixar com você aqui então, hein? Confia aí, confia aí Ó, pode confiar, pode confiar, tá tranquilo Tá, ó Eu tô fazendo uns detalhes com esse Tony Brick também Pra ficar um pouco mais bonito Entendi Tomara que fique, vai Tá, eu quero fazer essa... E essa parte aqui de cima agora? Ah, nossa Era besteira minha aqui, Plicky Você tinha feito besteira? Aham, mas agora vai funcionar Tá Nossa, eu tô nervoso Nossa, tá ficando bonito aqui Tá ficando bonito aqui a casa Isso aqui, isso aqui importa Não, tá ficando bonito, tá ficando bonito Aí vai ficar ainda com o sistema novo Vai ficar top Vai ficar top na nossa casinha Ih, Plicky, eu tô ficando nervoso aqui Que eu tô errando tudo Não, calma, Gui Relaxa Eles não devem ter feito uma coisa tão boa assim Pô, sabe que o pessoal ali é brabo da cor de o sol, né? Não, é Assim, eu queria poder falar isso aqui Mas a verdade é que a gente não pode falar isso É, peraí Ah, eu já vi que eu tava errando, Plicky Foi besteira minha aqui Ah, coisa boba, coisa boba Tô consertando agora já Não, tranquilo Se você já conseguir identificar aí É o que importa Só que eu vou precisar da ajuda só na casa aqui, Gui Ó, pode deixar que o Guizão vai ajudar Fica tranquilo Tá, vou precisar Porque, tipo assim, vai demorar muito pra fazer as coisas Sim, sim Porque eu tô fazendo num tamanho mais ou menos grande também, né? Mas tá bom Eu acho que vai dar certo Nossa, olha o tempo, velho O tempo é rápido aqui, hein? É muito rápido É muito rápido Já vai acelerando aí Ó, peraí, Plicky Eu acho que eu acabei Boa, boa, boa Me ajuda aqui agora Vou adicionar aqui pra ver se tá funcionando Vamos ver Ixi, Plicky, não tá funcionando Não funcionando? Ah, não Não acredito, Gui Ixi, Plicky Eu fiquei nervoso aqui, velho Calma, calma, Gui Não, não tem calma não O tempo, velho O tempo Não tem calma mesmo Não tem calma Não tem calma não É porque eu fui fazer de um jeito aqui diferente, cara Que eu nunca tinha feito na vida Porque eu fui fazer isso Pra que que você foi fazer, Gui? Eu também te pergunto Não, não sei E isso que eu tô fazendo na frente da casa? Ó, falta 4 mil segundos Falta 4 mil segundos Calma, calma, calma Fica tranquilo Relaxa, Gui Eu sei o que eu tô fazendo Tem certeza? Tem certeza? Sim Fica tranquilo Eu só tô fazendo essa parte aqui agora Calma Eu tenho que fechar logo a casa, Gui Beleza Agiliza aí, Gui Pelo amor de Deus Calma, eu tô agilizando Eu juro que eu tô tentando Tá Eu juro que eu tô tentando Eu acho que a gente vai conseguir ainda finalizar a casa por fora, talvez, né? Não sei Ó, pera aí Eu acho que eu consegui aqui Boa Tá, pera aí Ó, eu acho que eu já vou fechar aqui assim, ó Fazendo um... Beleza, Plicky Tá pronto, tá pronto Consegui Me ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda aqui a fechar a casa Tá, tá Pera aí Só pra botar esse piso aqui Tá, beleza Tá, vamos lá Nossa, só o tempo, velho Ó o tempo, ó o tempo A gente tem que fechar essa casa logo Tá, tá, tá Calma aí Deixa eu ver como tu tá fechando esse lado aí Tá, desse lado Tá, eu vou fazer essa janela desse lado aqui que nem tu fez Tá, pode ser Sobe isso aqui Beleza Aí aqui tu usou esse bloco também Tá, subiu também Nossa, eu quero ver a casa deles ficando nervoso Tô ficando nervoso também Calma Vamos se desesperar, Gui A gente tem que terminar a nossa Não, relaxa Tô calmo Tô calmo Tô calmo Ela acha que eu tô calmo Eu não sei Eu não tô Eu não posso falar por mim não Ixi, falta Falte Eu não sei A frente da casa não ficou tão bonita, né Esse que é o problema Isso, eu acho que eu fiz errado aqui Não, Gui Não faz Não, porque eu não sei como tu fez, entendeu Não, eu entendi Mas tenta Tenta fazer improvisação aí Beleza Tenta fazer improvisação aí Calma Não, assim, né Não tem como colocar Gui Nossa, 10 mil A gente só tem 2 mil segundos Calma, fica tranquilo Fica tranquilo, tá Será que você fez errado? Não, você fez errado Não, eu não fiz nada errado aqui, não Não, eu tô falando aqui O quê? A casa? E aí? E aí? Ó, o tempo não acabou não, pessoal É 8 mil o tempo É 8 mil? É 8 mil É 8 mil É 8 mil Pode sair da minha carro É, sai daqui Vai embora, vai embora Sai daqui, vai pra vocês lá Aí, eu acho que eles já voltaram, né É, acho que sim Eu cliquei, ainda bem Ainda bem que o tempo não acabou, hein Quando eles veem com e aí Eu já falei que é isso Não, não é possível Não, eu já fiquei logo assustado, né Não, é, não é possível Eu acho que eles já terminaram Será que eles já terminaram? Eu acho que já Não, é, pra eles estarem cobrando É porque eles terminaram Não, certeza Nossa, Gui Peraí E essa porta aqui que não sai, Gui? Calma, calma E essa porta aqui? Vai sair, vai sair Eu só tava vendo Eu só tava vendo o último detalhe aqui nela Que agora tá funcionando Tá Beleza Boa, vou fechar a casa Eita Eita, o tempo tá acabando Nossa, mil segundos, Gui Mil segundos Me ajuda a fechar o teto Beleza, vou ajudar, vou ajudar Calma Vai, vai, vai Vamos fechar O teto vai ficar reto assim mesmo Não tem o que fazer Não tem tempo Vamos fechar reto Eu vou tentar fazer com umas escadas rápido Não, o pior Ixi, vai, vai Eu tô fechando, tô fechando, tô fechando Tô tentando fazer uma coisa aqui, vai Beleza Nossa, eu acho que não vai dar tempo Você conseguiu terminar a porta, né? Consegui, consegui A porta tá funcionando Mas ela só abre pelo lado de fora Pelo lado de dentro Não, mas tudo bem Eles só vão abrir pelo lado de dentro mesmo Eu acho Quer dizer, por fora, né? Ixi, pera Nossa Já era, já era Vai, tampa tudo, tampa tudo Beleza, Flick, beleza Deixa eu quebrar a janela aqui Só pra eu sair da casa Iiii Iiii Beleza, pessoal O tempo acabou Já foi, hein? Acabou Nossa, acabou, hein? Vou limpar aqui a parede Pera aí, não olha Não quebra nada ainda Vamos limpar a parede inteira aqui Beleza Eita, vamos lá Ixi, Flick, galera Que o pessoal vai ter uma surpresa Eu não sei não, hein? Eita O louco, mano O louco É, fala rápido de vocês, né? Diga pra gente de vocês aqui Ó, beleza Calma, calma Essa aqui é a nossa construção e tal A gente fez uma casinha bem simplesinha Que tem a porta automática aqui, ó Certo Beleza Abre lá Aperta lá pra abrir de novo Aí, ó Opa Tem que ser rápido, pessoal Não, é Tô feito de passar Iii, pera aí Calma aí Iii, já perdeu o ponto Pronto Não, perdeu o ponto não A porta abriu Não, vocês que foram lerdo É isso aí Beleza E o que que... Isso aqui é uma casa? É uma prefeitura? O que que é? É, é... É o que eu... É pra dormir, entendeu? É pra ser Não, é... É um lugar que você dorme, entendeu? A casa Dá pra dormir a casa Tá legal, tá legal, gente O chão tá meio molhado, né? Que acho que choveu aí dentro, né? Porque tá de boateira É, conseguiu alguma coisa aí Beleza E agora vocês? E essa casa aqui? Nossa, é uma casa moderna de diamante aqui, mano Não é, foi feita no survival, né? É, tô vendo É, com certeza Os blocos aqui foram totalmente... A gente tem uma melhoradinha off Mas tá funcionando aqui E olha só A gente fez toda uma ambientação aqui em volta Pra ficar harmonizante Fizemos aqui também o interior da casa Colocamos aqui, ó Uma... Um chão de nederito aqui Pra ficar bem bonito, ó É só clicar no botãozinho Vocês podem ver que também é automático Ah, o botão que foi colocado agora, né? Assim, entendi É automático É automático Temos aqui também... Não, assim... O espaço não é muito agradável, né? É Mas a casa é bonita Ah, é que é só abrir um espacinho Que ainda tá em reforma ainda Tá vazando duas coisas aqui Ah, entendi E a nossa falta amobiliar aqui, entendeu? Aí a gente fez uma piscininha aqui atrás também Muito legal, ó Piscina de diamante também Tá aqui, a gente tem survival Aí, ó Se quiser dar um mergulhinho Dá pra gente fazer aqui Aí, ó Tá vendo? Vocês gostaram? Ah, ficou legal Ficou da hora É, ficou interessante Ficou bem legal E quem vai decidir qual é o melhor É os inscritos, né? Eita, é isso aí, gente Só completar as duplas Lembrando que uma dupla é o Plik E o outro o Gui E é a nossa dupla aqui Que no caso sou eu e o Geléinha Só comentar aí, gente Coisa boba, coisa simples E destruiu a nossa casa, Gelé É o quê? É Destruiu a nossa casa O que é isso? Ah, eu tô sabotando Eu tô sabotando Ih, acho que foi o Gui Que ele tá pegando a mão É o quê? Mas é isso, né, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like aí embaixo Se inscreve aí nos quatro canais Que a meta é um milhão de inscritos Aqui no canal do Gui No canal do Geléia No canal do Plik E no canal do Hurtik Beleza? E no canal do Hurtik E no canal do Hurtik E no canal do Hurtik E no canal do Hurtik